Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Novena da Sagrada Face Oração preparatória para todos os dias Senhor, procuro vossa face. Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho e por seus infinitos merecimentos concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Amém! Nono dia Ó meu Santíssimo e Amado Jesus Vossa face de reparador divino coberta pelas sombras da morte aplacou as justiças do Eterno Pai e vossas últimas palavras foram penhor seguro de eterna felicidade. Que minha vida e minha morte sejam uma contínua reparação unida à vossa e à de vossa Mãe Santíssima a quem enfocarei sempre com o nome de Mãe. Consideração Quando irei e aparecerei diante da face de meu Deus? Quando o verei face a face? Virtude a praticar Quem me contempla me consola Se alguém contemplar a minha face eu derramarei meu amor nos corações e por meio de minha face se obterá a salvação de muitos pecadores. Almas generosas procurai e contemplai sempre a adorável face de Jesus. Faça agora o seu pedido a Deus em devoção à sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL Pater nostre quias in Cielis santificetur nomentum Advenia renium tum fiat voluntas tuas secut in Ciela tinterra. Panec nostrum Quotidialum dano bisodie Ed dimittus nobis da vita nostra Sicurte dos dimittimus e vitórius nostres Edenos educais in tentacionem sed libera-nos a malo Amém Ave Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulher e vos et benedictus fructus ventres tui Jesus Santa Maria Mater Dei ora pra nobis pecatore e vos nunca tin hora a mortis nostre Amém Glorie à Pátria et Filho et Espiritu e Santo secutera in principio et nunc et semper et in sécula secolorum Amém Oremos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso Nós os suplicamos que venerando a face Santíssima de vosso Filho desfigurada na paixão por causa de nossos pecados mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor Amém Oração A Sagrada Face Composta por Santa Teresinha e indulgenciada pelo Papa São Pio X Ó Jesus que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróbrio dos homens e o homem das dores Eu adoro a vossa divina face sobre a qual resplandecem a beleza e a ternura da divindade e que agora se tornou para mim como a face de um lefroso Mas sob estes traços desfigurados reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos se me afiguram quais pérolas preciosas que eu quisera recolher para com seu valor infinito resgatar as almas dos pobres pecadores Ó Jesus Vossa face é a única beleza que encanta o meu coração De boa mente quero renunciar na terra à doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina Mas, suplico-vos, imprimi em meu coração vossa divina imagem e inflamai-me com vosso amor a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like E se ainda não é inscrito em nosso canal inscreva-se agora é de graça e ajuda muito o canal a crescer Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar Obrigado por rezar conosco Salve Maria! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma